Vou nem chamar esse homem de 25 anos de pai, viu? Eu vou chamar ele de monstro, porque pai cuida, pai zela. E esse homem de 25 anos torturava o filho de apenas 8 anos de idade. Vou pedir pro Sidney mostrar pra gente aqui os objetos que ele utilizava pra cometer essa atrocidade. Esses alicados aqui, ó, Lores, ele usava pra puxar a língua dessa criança, pra torturar essa criança. Esses fios aqui, ele desencapava esse fio, conectava na rede elétrica para dar choque nessas crianças, nessa criança de 8 anos, nesse filho dele que é um filho biológico. Esse outro fio aqui também ele utilizava pra bater nessa criança. A gente tem imagens aí, algumas fotos que mostram a mãozinha dessa criança, parte dessas unhas arrancadas. Ele dava choque nas unhas dessa criança e depois terminava de arrancar a unha, Lores, no dente. Era isso que ele fazia, essa atrocidade que esse monstro cometia com essa criança de apenas 8 anos de idade, que é filho dele biológico. O delegado Wesley da Silva tá aqui com a gente. Ele que tá à frente desse caso vai dar mais detalhes. Boa tarde, Wesley. Muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Explica pra gente essas atrocidades que esse homem cometia contra o próprio filho. Boa tarde. Bom, a partir do momento que a criança foi encaminhada nessa delegacia de polícia, foi feita diversas medidas para tentar entender a dinâmica dos fatos e das violências. A criança informou que seu pai, ele começou a bater nela no início de 2020, no ano passado, e ele começou a bater com fios, com fios, com varas, e essas agressões elas foram progredindo, até que chegou o momento dele começar a utilizar os fios de energia. Com esse fio de energia, além de açoitar ele diversas vezes, ele também descascava esse fio, ligava na tomada e encostava no corpo da criança, gerando uma corrente elétrica e ocasionando queimaduras no corpo desta criança. Além disso, ele também fazia diversas atrocidades com o alicate, que a criança disse que ele pegava na caixa de ferramentas dele, e apertava os dedos da criança, ele apertava as unhas, que gerou inclusive necrose, e essas unhas caíram. Ele mordia também as unhas dessa criança para arrancá-las, e tudo isso também foi constatado no exame médico do IML. Agora eu queria que você contasse a história de vida desse menino, né? A mãe dele o abandonou quando ele ainda era recém-nascido, ele morou, essa criança morou com a avó materna, e em 2020 esse pai pediu para ficar com essa criança. Agora pediu para ficar com essa criança para torturá-lo, delegado? Aparentemente sim. Essa criança sempre morou com a sua avó materna, porque ela nunca teve um contato direto com a sua mãe, pois ela foi abandonada logo depois que nasceu. O pai dela, ele pediu para ficar com essa criança no decorrer do ano de 2020, e passado alguns meses começou a praticar todos esses atos em face da criança, que inclusive envolvia sessões de afogamento também. Além de tudo isso, Aloares, afogamento. Agora, qual o motivo que ele alega para cometer tudo isso contra essa criança de apenas 8 anos de idade? A gente teve informações que é uma criança muito doce, muito tranquila, ele falava que ele era arteiro. Toda criança, né, Aloares, ele faz arte, eu tenho filho, eu sei como é que é isso, mas nada justifica esse tipo de atrocidade, né, delegado? Com certeza. Ele ficou muito confuso aqui nos termos de declarações dele, interrogatório ontem, depois da prisão dele. Ele levantou várias teses defensivas aqui, mas aparentemente foi demonstrado que ele, todos os atos dele foram feitos de forma consciente e voluntária, realmente com o intuito de gerar sofrimento físico intenso no corpo dessa criança. Ele alegava, por exemplo, que bebia muito, chegava bêbado em casa e por isso agredia a criança. Ele dizia que ele não poderia beber cachaça, porque quando ele bebia cachaça, ele se transformava. Então, ele disse que era por causa da cachaça, em outro momento ele afirmou que era com uma raiva que ele sentia dos familiares maternos desta criança. Também chegou a afirmar que ele, quando era criança, ele também sofria sessões de violência. Então, por isso, ele acreditava estar no direito de também fazer isso com o próprio filho. Agora, ele tem algum distúrbio mental para praticar todas essas maldades ou agia por maldade mesmo, por realdade mesmo, delegado? Não, ele realmente tinha ciência do que ele fazia. Ele alegava que ele bebia e depois a esposa dele contava como eram as agressões, mas ficou evidente que ele tinha consciência e vontade nessas condutas dele. Inclusive, ele mesmo disse que, quando foi perguntado sobre afogamento, nas palavras dele, ele informou, sim, tenho ciência que, inclusive, a criança poderia aspirar a água, ir para o seu pulmão e provocar a morte dela. Mas eu dava sustos. Ele mantinha a palavra dele nesse sentido. Agora, quem salvou essa criança, Laura, isso foi a madrasta dessa criança, né? Que, na verdade, ela também sofria esses abusos também, psicológicos e físicos também, essas agressões. E aí, num dia que ele teve um acidente, que esse criminoso aí de 25 anos sofreu um acidente, ela aproveitou que ele estava fora para salvar essa criança. Como foi isso, delegado? Isso mesmo. Essa madrasta, ela também era vítima das violências físicas perpetradas por esse indivíduo. E ficamos muito atentos no relato da criança para ver se ela informava, se essa madrasta também participava ou se ela omitia dessas lesões que a criança sofria. Mas não, a criança gosta bastante dela. A criança informou que ela nunca foi violentada fisicamente por essa madrasta. Mas a Polícia Civil continuará as investigações para verificar até que ponto ela poderia impedir o resultado desses atos lesivos contra essa criança. Inclusive, essa mulher tem dois filhos com esse agressor, né? Crianças, 3 anos e 6 anos. Essas crianças sofriam também com esse tipo de violência? É. Essa mulher, ela tinha um filho com ele de 3 meses de idade. E é um bebê ainda. Esse bebê não tem nenhuma marca aparente de lesão. E ela possui um outro filho de um outro relacionamento de 6 anos de idade. Essa criança informou que também sofria violência física deste indivíduo. E a Polícia Civil continuará as investigações para saber a extensão dessa violência e a própria tipificação, se enquadraria em crime de lesão corporal, maus tratos ou até o crime mais grave de tortura. Ela pode responder por ter sido conivente com isso, por assistir a essas agressões e ficar calada? Em tese, ela poderia responder. A Polícia Civil realmente continuará as investigações para saber se além do dever dela de agir, ela podia, naquela situação, realmente evitar esse resultado do crime de tortura. Caso ela pudesse evitar esse crime, ela pode responder pelo crime de tortura ou missão. Agora, ele vai responder por quais crimes e se ele ainda tinha passagem pela polícia? Olha, ele vai responder pelo crime de tortura ou castigo, por levar o seu filho a intenso sofrimento físico e mental. E, com isso, ele pode sofrer uma pena que é equivalente a 2 a 8 anos. E, por envolver uma criança, pode chegar até 10 anos de reclusão. Em tese, ele não possuía nenhum antecedente no estado de Goiás. E ele, o único relato que tem é de um crime de calúnia que ele se envolveu no ano passado em uma confusão generalizada. Agora, essa vítima de 8 anos fica com quem, delegado? Essa vítima está ficando com a avó logo após a Polícia Civil ter ciência dos atos juntamente com o Conselho Tutelar. Essa criança foi retirada desse lar e foi encaminhada para um lar de referência da sua avó. Na verdade, foi apenas formalizada a retirada, porque a criança já estava residindo com a sua avó. Agora, essa criança de 8 anos, Olares, apesar dela ser filha biológica desse homem, ele não registrou ele como filho biológico, porque ele alega também, ele tem motivo para tudo, na verdade, né, delegado? Ele disse que ele não tinha tempo para registrar a criança. Não tinha tempo para registrar o filho biológico e tinha muito tempo para torturar, Olares, é com você. Ô, Camila, só para a gente encerrar, esse cara está preso? O que aconteceu com ele? Ele está preso? Ele está preso sim, foi cumprindo o mandato de prisão preventiva, né, delegado? Não tem prazo para a soltura dele.